Olá pessoal, tudo bom? Então o vídeo de hoje, como já diz o título, é cuidados que eu tô tendo com o meu cabelo novo loiro. Então assim, todo mundo que tem um cabelo loiro sabe que é desgastante, é super exaustivo cuidar do cabelo loiro porque exige muito mais cuidado do que um cabelo natural ou de um cabelo preto. Cabelo preto eu já usei muito, eu usei durante, sei lá, toda a minha adolescência, eu usei cabelo preto. Até eu casar meu cabelo era preto, então eu sei o que eu tô falando. O cabelo preto ele fica ressecado, ele danifica também, claro, porque vai tinta, né? Você sempre quer o cabelo pretinho, então você vai jogando tímido em cima de tinta e vai sujando. O cabelo deixando aquela tinta velha que fala, né? Mas o loiro ele quebra muito o cabelo, muito, tá? Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que tá meu cabelo, pra vocês verem que não é só com vocês que acontece essas coisas, comigo também acontece e exige muito cuidado pra quem não tem dinheiro pra tá fazendo hidratação em salão, fazendo tratamentos diferenciados. Eu não posso tá pagando, então eu faço em casa e eu gosto de dar esse tipo de dica porque a maioria de vocês também não podem assim como eu, tá? E quem pode, vai, me mete a cara, faz, porque vale a pena, tá bom? Manter o cabelo hidratado, manter o cabelo saudável e bonito. Mas, como eu tava falando, eu vou dar a dica do que eu faço. Eu não sou a melhor pessoa pra isso, eu não sou uma profissional. Tudo que eu faço no meu cabelo é por experiência própria. Então, ó, deixa eu voltar aqui pras pontas. Então, se vocês verem... Lembra que um vídeo que eu fiz do tutorial da máscara Polo, que eu falei que tinha o cabelo palha? Então, o meu tá mais ou menos assim. Ele tá meio sujinho, mas ele, ó, ele tá ficando pra cima. Tipo, ele tem movimento ainda, pouco movimento, mas tem. Tem um balancinho, ó, tá vendo? Que mexe também. Mas, olha a situ das minhas pontas, gente. Tipo, sobrou quase nada. Eu tinha muito cabelo, muito cabelo mesmo. Então, assim, claro que aos poucos tem que hidratar. Eu tô hidratando, já tô sentindo bastante diferença dos primeiros dias. Os primeiros dias eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz no meu cabelo? Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu estraguei meu cabelo. Então, vou passar pra vocês os produtos que eu tô usando, que estão servindo pra mim. Espero que sirva pra vocês também, tá bom? Então, a primeira coisa, não mudou. Não quero mudar, porque eu acho que isso é o fundamental. É o shampoo transparente. Porque daí você limpa todo o seu cabelo, pra daí você começar a dar hidratação, propriedades pra reconstruir o cabelo, tá? Eu não tô usando nada, absolutamente nada profissional aqui. Nada. Eu ainda vou pesquisar bastante pra passar pra vocês. E assim que eu tiver novidades do que produtos novos que eu vou estar usando, podem ficar tranquilos que eu vou estar passando pra vocês. Beleza? Então, o shampoo transparente é aquele da Pantene. Então, uso... Esse shampoo, tô usando bastante. A grande mudança de tudo que eu tô fazendo é... Tcharam! Conhecem? Bepantol Solução? Teve uma amiga minha que falou assim, Bepantol? Não, mas eu passo na bunda da minha filha. Exatamente, gente. Bepantol Solução. É maravilhoso esse produto. Quem não sabe, Bepantol serve pra muitas, muitas, muitas coisas. Mesmo, 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 mesmo. Se vocês fizerem, eu faço até um post só sobre isso, porque serve pra muita coisa isso aqui, tá? Eu comprei a solução porque ele é mais prático, mas dá pra usar até a pomada, porque é a mesma composição. Então, se você tiver a pomada em casa, usa a pomada. Aí eu uso... Com essa máscara, tá molhado, gente, porque eu tava no meu chuveiro. Essa máscara da Pantene, que vocês já viram eu falando dela. Tô usando muito. Essa aqui tá molhada também. Essenza de açúcar, ó. É super barato. Se eu não me engano, acho que eu paguei 10 reais nesse potão. Ele tem 1 quilo, gente. Dura... Aqui fala que rende até 50 aplicações. Aí o que que eu faço? Fala logo, né, Ashla? Por favor. Eu pego a tampinha desse aqui. Normalmente eu uso essa porque aqui ele não consegue entrar o líquido aqui dentro, sabe? É o melhorzinho. Porque é mais prático. Tá ali no chuveiro mesmo, eu pego a tampinha ali mesmo, sabe? É mais prático. Eu brinco que é. Uma amiga minha também perguntou, como é que você faz? Eu falo assim, pega uma tampinha, uma mãozada de creme e uma tampinha de B.O. Como que é isso? Sabe, você enfia a mão aqui dentro assim, pega uma mãozada, como se você fosse passar o cabelo inteiro mesmo, o tanto que você usa normal, tá? Não precisa pegar muita coisa pra não emplastar o cabelo. Eu pego mais ou menos uma mãozada assim, tipo uma conchinha assim de creme, só. Taco aqui dentro, faço assim e espalho aqui dentro da tampinha, dessa mesma tampinha. Pega o B.O.T.O.L. Tá? Essa tampinha aqui do B.O.L. Ó. Vendo? Ela não é muito grandinha, ó, meu dedo. Tipo, uma unha, o tamanho dele. Deve ter, sei lá, uns... Ai, eu não tenho noção, gente, do tamanho dessa tampa aqui de ML. Eu não tenho noção, tá? Mas deve ser, sei lá, uns 3 MLs aqui, no máximo. Pega a tampinha aqui e despeja aqui onde vai estar o creminho. Lembra que tem uma mãozinha de creme aqui? Então, mexo aqui. Deixo aqui. Isso no banho, tá? Nada fora do banho. Tudo no banho lá pra ficar muito prático, pra gente não pensar assim. Ah, não, dá muito trabalho, isso que é, isso que é, isso que é. Não. Tudo prático pra não ter... Sei lá. Não posso fazer, tipo assim, né? E... O Bepantol, o creminho aqui. Qualquer máscara que você tiver em casa, gente. Qualquer máscara. Eu gosto demais dessa da Campaign. Demais. Vocês sabem, eu já falei super. Só ela já deixa o meu cabelo super macio. Com o Bepantol então... Milagre. Gente, é sério. Milagre. Só que lembrando, tem que ser o Bepantol solução. Tem o Bepantol Derma líquido. E tem o Bepantol solução. solução. Uma amiga minha usou o Derma e disse que não foi bom pra ela. Eu não usei ainda, eu só usei esse aqui que é o B.Solução, tá? O Derma eu sei que é mais caro. É R$22,00 eu acho esse frasquinho. Esse aqui é R$17,00. Então eu prefiro comprar o mais barato e o que eu já usei que, né, me serviu. Mas façam do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês não acharem a solução, compra o Derma e testa. Não custa nada testar porque usa pra outras milhares de coisas, tá bom? Vou fazer um post sobre isso logo, logo no blog. Então fiquem ligadinhos, beleza? Então tá, daí você vai pegar o B.Sol com o creme e vai com o dedo mesmo, você vai fazer assim, ó, misturar, mas mistura bem, 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 bem mesmo, porque o B.Sol é bem grosso. Aliás, ele é bem fininho, mas ele deixa o cabelo oleoso, você emplastar só em um lugar. Então espalha bem, 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 bem. Depois que você espalhou bem, você vai pegar o creme com a mãozinha assim mesmo, separar o cabelo no meio aqui em dois, fazer assim, massagiar. Aí depois de feito tudo isso, que você pegou lá o creme e tal, massagiu o cabelo bastantinho, né? Aí o que que você vai fazer? É, deixar agir um pouquinho, mas termina assim, saboar, deixa agir lá uns, sei lá, uns cinco minutinhos, no máximo. Tá terminado assim, saboar e tal, né? Esperar mais um pouquinho, dar uma enroladinha e aí deixa uns cinco minutinhos, tá? Vai enxaguar normalmente. É assim que eu tô fazendo. Eu enxago normalmente o cabelo, enxago bem, eu tiro todo o produto, eu não deixo nada, principalmente porque eu estou hidratando de cima e embaixo. Então eu odeio que o meu cabelo fique oleoso rápido. Então eu, nossa sério, eu detesto. Então eu, sabe, eu enxago bem, 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 bem mesmo. Depois que eu faço isso, o cabelo já está extremamente, extremamente macio, é sério, gente. É muito macio, é muito macio mesmo. Pensa numa seda. Agora multiplica isso no banho. Então fica muito, muito, muito gostoso, tá? E depois eu uso a máscara da Oikos, que é aquela milagrosamente, milagrosa, azul. Aqui tá distorcendo bastante a cor, mas, gente, é sério, ela é muito, muito, muito azul. Deixa eu pôr de pertinho pra ver se... Não, a cor não vai mudar não, mas... Eu tenho um cheirinho tão gostoso. Muito boa mesmo. Quem é daqui de Londrina, já indiquei essa máscara. Eu já falei trilhões de vezes. Tem na Live Cosméticos. Não estou ganhando nada com isso, então... Pra quem é da Léo, um beijo. Aí eu pego um pouquinho só da máscara pra não chumbar o cabelo. Pego só um pouquinho, um pouquinho mesmo. E espalho desde cima e embaixo. Rapidinho, assim. Não deixo muito tempo, porque a ponta do meu cabelo tá bem, bem clarinha. Então tem vezes que eu deixo até meio roxo. Chumba, aí eu tenho que lavar de novo. Eu tenho... Ah, é uma porcaria. Então eu deixo, tipo, papum. Sabe? Mas pra quem tá com o cabelo mais amarelado, deixa um pouquinho mais tempo. Não tem problema, tá bom? Então, esses estão sendo os meus cuidados. A diferença em tudo que eu já passei pra vocês é isso aqui. É esse milagrinho aqui que é muito, 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 muito bom. Tô devendo pra vocês também um champuzinho que eu uso que é milagroso pra crescer. Mas logo, logo eu vou fazer um vídeo só explicando sobre isso. Eu sei que tem muita gente me pedindo também. Mas o vídeo de hidratação, o vídeo de como que eu hidrato meu cabelo, mais gente tinha me pedido. Então priorizei, beleza? Mas fiquem ligadinhos aí no canal. Não se esqueçam de se inscrever pra mais vídeos como esse, tá? Depois que eu saí do banho, eu tô usando os mesmos, mesmos produtos. A única coisa que eu mudei foi... Mudei, aliás, não, tá? Paguei minha língua. Rapidinho, vou falar. Tô usando esse termoprotetor da Pantene ainda. Toda vez que eu lavo, eu passo ele antes de secar. Deixa meu cabelo bem levinho, bem soltinho. E é bom que protege, né, gente? Isso que é a melhor coisa de tudo, que protege. Do calor da chapinha e do secador, né? Lembra daquele olhinho que eu fiz produtos que eu uso no meu cabelo? Ai, meu Deus! Olha a cagada da garota. Ai, meu Deus! Sujeito no meu blusa. Que beleza, né? Primeiro eu vou passar um pouquinho aqui nas pontas pra aproveitar. Lembra aquele produtinho que eu tinha falado? Que não era bom? Estou pagando a minha língua, estou gostando dele e amando. É triste, né, gente? Pagar a língua é duro cuspir pra se me cair na testa, né? Estou usando e estou adorando. E eu tinha falado que ele não prestava, lembra? Que ele deixava meu cabelo duro no outro dia. Mas não, ele está sendo muito bom, muito, 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 mesmo. Além de ele tirar todo o efeito de frisado do cabelo, que como meu cabelo está muito quebrado, principalmente de baixo pra cima, ele deixa brilhoso, brilhoso o cabelo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acabei de dar uma passada nele aqui, ó. Olha como ele está, ó, reluzente. E ele tem um cheirinho gostoso. Muito gostoso. E eu paguei minha língua, tá, gente? Então, retira o que eu disse. Outra coisa também que é super essencial, que eu já até fiz um post sobre isso, é a escova que você usa no seu cabelo. Eu uso essa aqui. Não liguem para a sujeira dela. Mas eu vou aproximar pra vocês verem as cerdas, tá? Ela lembra? Sabe aquelas escovas pra secar o cabelo? Modelar? Ela tem as bolinhas na ponta. Ela tá cheia de cabelo também, né? Como vocês podem ver, mas abafa. E ela tem várias... Tem uma... Uma... É... Fibras, né? Eu acho. Não sei se é fibra. Acho que é cerdas. Bom, a minha outra escova de... De secar o cabelo fala que é cerda de javali. Deve ser também, não sei. Deve ser alguma coisa. Se não for, é parente de javali. Então, a hora que você penteia, eu vou pentear minha franja. Ó. Tá cheio de nozinho, mas ele não arrebenta. Deixa o esvacento, assim, um pouco mais. Mas ele não arrebenta o cabelo. Sabe? Ele penteia suavemente o cabelo. Mesmo se eu... Quando eu sair do banho, meu cabelo, às vezes, tá cheio de nozinho, alguma coisa assim. E ele deixa... Ele penteia suavemente o cabelo. Se tem algum nozinho, ele vai... Esses... Essas cerdinhas aqui, elas parecem que vão penteando mais profundamente. Eu não sei explicar, gente. Eu sei que... Ela fica mais... Sabe? Mais fácil de você pentear. Então, aqueles nozinhos que fazem no cabelo, quando você tá... Pintar... Quando você pinta o cabelo, você descolora o cabelo, o que acontece? Desfaz mais rápido. Não... Não... Sabe? Não danifica tanto o cabelo. Você não... Não tem aquela agressão e daí o impacto pra quebrar o fio. Esse aqui, ele dá aquela suavizada, tá? Essa escova aqui é da Marco Boni. Já até saiu a marca aqui. Mas é da Marco Boni. Eu comprei na Léo Cosmetics também, faz um tempinho já. E eu amo essa escova, gente. Ela é super macia. Mas deve ser de outras marcas, deve ter em outros lugares, com certeza. Tá bom? Falei demais, falei demais, falei demais, falei demais, falei demais, como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.